Bispo católico preso pela ditadura da Nicarágua. Após 116 dias de prisão ilegal, o bispo Dom Rolando Álvares, da Diocese de Matagalpa, Nicarágua, finalmente ficou sabendo qual é a acusação que o regime de Daniel Ortega tem contra ele. A ditadura sandinista anunciou neste dia 13 de dezembro que o bispo será submetido em 10 de janeiro a uma audiência pública, na qual responderá por conspiração e difusão de notícias falsas, um expediente genérico utilizado cada vez mais disseminadamente por regimes autoritários para perseguir e calar seus opositores. A acusação formal só foi feita após quase quatro meses transcorridos desde a detenção arbitrária do bispo, que está na capital, Manágua, em prisão domiciliar. Ele foi preso em 19 de agosto depois de um cerco policial que impediu entradas e saídas da Casa Episcopal durante 15 dias. Segundo a Diretoria de Imprensa e Relações Públicas do Complexo Judicial Central de Manágua, pesam sobre o bispo de 56 anos, de idade, os alegados, crimes de conspiração por atentar contra a integridade nacional e divulgar falsas notícias através das tecnologias de informação e comunicação em detrimento do Estado e da sociedade nicaragüense. O jornal local El Confidencial registra que esse mesmo tipo de acusação genérica e passível de ampla manipulação é usado pelo regime de Ortega para justificar mais de 40 prisões de adversários políticos. O processo contra Dom Rolando se estende ainda a outros acusados ligados à Igreja, como o padre Uriel Antônio Valejos, diretor da rádio e canal católico Seba, que foi fechada pelo governo em agosto. O sacerdote está exilado e é considerado pelo poder judiciário nicaragüense como foragido da justiça. O país chegou a pedir a sua captura a Interpol. A perseguição da ditadura do ex-guerrilheiro de esquerda contra a Igreja Católica piorou dramaticamente ao longo de 2022. Além dos casos do bispo e de padres presos ou no exílio, repercutiram internacionalmente. A expulsão do núncio apostólico e de congregações religiosas como as missionárias da caridade, assim como a censura e o fechamento de diversos meios de comunicação católicos e a proibição de manifestações religiosas como procissões, que estavam em pleno andamento. Oremos muito para o fim destes regimes ditatoriais e desumanos. Se gostou, inscreva-se no canal, fiquem com Deus e meu muito obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri